11 horas 22 minutinhos, agora é ele, Itamar Busata, e a hora do B.O. Olá, muito bom dia a todos vocês que estão acompanhando nesta quinta-feira o Bande Cidade. Vamos lá então. Olha, infelizmente, os acidentes com morte não param nas rodovias do estado de Mato Grosso do Sul, e na tarde de ontem, um motociclista acabou perdendo a vida na MS-276 entre a Naurilândia e Baitaipurã. Segundo informações, o senhor Nicolas Thomas do Santos Silva, de 22 anos, estava pilotando sua motocicleta, quando acabou se envolvendo num acidente com um veículo de passeio. Após a colisão, ambos os veículos saíram para fora da pista, e infelizmente, o jovem de 22 anos, o Nicolas, acabou não resistindo aos graves ferimentos, e morreu ainda no local, antes da chegada do corpo de bombeiros. Mais um trágico acidente. Esse motociclista era natural do município de Rosana, município ali do estado de São Paulo, que faz divisa aqui com o estado de Mato Grosso do Sul, a Naurilândia e também Nova Andradina. Felizmente, mais uma tragédia, mostrando que é um grande risco para os motociclistas que estão trafegando pelas rodovias. Todo cuidado é pouco, porque infelizmente, uma batida pode custar a sua vida, assim como foi ontem, com aquele motociclista de Dourados, que estava indo para a Rondônia com a sua motocicleta de grande cilindrada, e de repente estourou o pneu, e ele acabou tendo uma queda acidental que custou a sua vida. Então, e esse jovem bateu de frente com o Onix, três pessoas que estavam no Onix ficaram feridas, e o motociclista, infelizmente, acabou perdendo a vida. Olha aí como ficou a moto toda retorcida. Olha, vamos então aqui à nossa querida capital, no tirão, né? Você está acompanhando aí, ó, dois elementos, dois ladrões. Um senhor de 63 anos, no dia 25, dia do Natal, o Gotobis, para você que está em casa também, ele estava de boa com o seu veículo Etios, quando esses dois vagabundos acabaram aí o encurralando e apontando uma arma de fogo. O senhor de 63 anos tentou escapar, mas não deu, porque a arma estava apontada para o rosto. Agrediram o senhor, deram tapas, socos aí no senhor de 63 anos, foi retirado com violência do interior do veículo Etios. A partir daí, a Defurve começou a trabalhar e acabou localizando o veículo. E na sequência, a polícia militar acabou localizando aí o suspeito de ter participado deste roubo, né? O Carlos Emanuel Ortiz Galeano, suspeito de ter participação aí neste roubo. Ele foi encontrado ali no tirão na noite de ontem, em uma residência. Quando os policiais o viram, ele fugiu e, segundo os militares, atirou contra a guarnição. Eles entraram na residência e continuam a troca de tiros. Com isso, então, o Carlos Emanuel Ortiz Galeano acabou sendo atingido e foi aí, então, socorrido, mas morreu logo que deu entrada no pronto-socorro ali do bairro Tiradentes. Equipes aí de jornalistas foram ali, de outros sites, foram de manhã na região. Inclusive foram ameaçadas, viu? Foram ameaçadas por pessoas moradoras ali da região, que não são pessoas de bem, que ameaçaram equipes que estavam ali fazendo a cobertura desta ação aí, hein? Só por Deus. Vamos, então, aí, continuando. Um grave acidente foi registrado há pouco na BR-262 entre Anastácio e Miranda, tá? Um acidente grave, onde vítimas ficaram presas às ferrazias envolvendo dois veículos de passeio. Não temos ainda muitos detalhes, mas foi informado há pouco que, segundo informações, duas pessoas acabaram morrendo nesse acidente aí na BR-262 entre Anastácio e Miranda. Polícia Rodoviária Federal está no local juntamente com o Corpo de Bombeiros atendendo a esta ocorrência. Você vai saber mais informações do Brasil Urgente sobre esse fato. E continuando, então, vamos até Brasilândia, já na divisa com o estado de São Paulo, aqui em Mato Grosso do Sul, onde uma mãe acabou sendo presa com dois jovens de 18 e 20 anos de idade. Todos ali acusados da participação de abuso sexual contra uma menina de 11 anos. Esse fato chegou até a Polícia Civil, que começou a investigar, e chegou ali a dois autores, dois jovens de 18 e 20 anos, que relataram que aconteciam os abusos, mas com o consentimento da mãe. A mãe consentia aí os abusos sexuais. A polícia também achou estranho que, durante as investigações, a mãe não estava muito se importando com o fato. Mediante o interrogatório aí de todos os envolvidos, a mãe presa e os dois estupradores também estão na cadeia. E a menina está abrigada de apenas 11 anos, que estava passando por uma situação terrível como essa. Aqui na região de fronteira, ali numa região entre Pedro Juan Cavaleiro e Bela Vista do Norte, que faz fronteira com o Mato Grosso do Sul, ali tem uma fazenda de um ex-presidente daquele país, onde o segurança acabou sendo executado na tarde de ontem, tá? Estava fazendo patrulhamentos ali na região de fronteira, com o Mato Grosso do Sul, quando então acabou sendo executado com vários tiros. A polícia está investigando para ver se foi narcotraficantes ou se foi guerrilheiros do Exército Popular do povo paraguaio, que podem ter matado mesmo, já que a região ali é bastante perigosa. E olha, na noite de ontem com o Tóvis, uma situação chamou muita atenção, tá? O condutor de um caminhão Ford Car carregado com gás, ele perdeu o controle da direção ali na região do bairro Jardim Aeroporto, com isso bateu contra um poste, por pouco não entrou ali um comércio. Olha, foi uma batida forte, o poste praticamente ali foi derrubado, ficou preso, né, seguro. A afiação elétrica, o condutor conseguiu sair com segurança, não ferido, mas o susto foi grande, já que estava carregado com botijão de gás e poderia ocorrer uma explosão. A Guarda Municipal atendeu essa ocorrência, graças a Deus, sem vítima, aqui em Campo Grande, na região oeste da cidade. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até logo mais no Brasil Urgente. E é contigo, Guto Dobbs! Valeu, Itamar... Olha, eu apareci lá, não vai? Valeu, Itamar Busata! Essa foi a Hora do B.O. A Hora do B.O.